E aí pessoal, esse é o Promo aqui, este é o Ibenço, aqui com um novo vídeo pra vocês galera de Lucky Block Charge, avatar Lucky Block aqui no canal e hoje nós estamos com Lucky Block Espiral contra os Turets. Quem? Turets. É tipo um dispens... T-Rex? Anossauro? Não, não, é tipo um dispensarzinho que ele é do mal, sabe? Ele solta um... Ah não, ele vai estar contando um dispensar. Galera, esse Lucky Block Charge já foi uma série mais valorizada. Passou a época em não estar com Spikes aí, lá. Não, mas é um dispensar legal. Hoje em dia a gente luta com dispensar. Meu irmão, essa série tá acabando. Galera, eu sei o que vocês pedem pra eu batalhar com a Usa Maior contra o Lucky Block do videogame, só que tem um problema. O Lucky Block do videogame, ele é pra 1.8 e a Usa Maior é pra 1.7.10. Se você quiser fazer um Lucky Block igual no videogame pra 1.7.10, me mandar no meu e-mail, me manda um Lucky Block muito bom e da hora igual no videogame. Sério, pra eu poder batalhar com a Usa Maior. Até lá, vamos ter uma esfera de Usa Maior nos nossos corações. Olha isso aqui. Meu Deus, uma faca, mãe! Meu, isso veio do Lucky Block? Que legal! Me dropa aí. Meu Deus, não, 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 vai ficar pra mim. Galera, olha que da hora. Não, não, Jotinha, que legal, véi! Que coisa legal! Era a minha faca, eu não pestei, eu não pude revolver, tá bem, galera? Aquilo tinha uma mira muito da hora. Isso veio do seu Lucky Block? Era, era meu. Meu, que legal, vocês viram! Será que eu consegui jogar? O que é o negócio? Será que eu... Moon Case! Por favor, bota! Bota o quê, véi? Aqui! É uma bota? Você ganhou uma bota, véi? Não, bota sim. Bota o quê? Aqui, atrás de você. Aqui, aqui, ó. Por favor, bota. Estou me sentindo diferente hoje. Mais normal, né, Moon? Mais livre de si. Vê, tá! Aqui, então. Obrigado. Ai, nojeto, eu não sei que você fez isso comigo. Eu sou a cabeça de cavalo voadora! Olha pra mim! Eu tô... Olha pra mim, Jotinha, eu sou a cabeça de cavalo voadora! Meu Deus! O que foi? O que foi? Nada, não. Oxi, oxi, oxi. Eu não sei pra que serve isso, mas eu não sei. Eita, 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 eita! Isso não foi bacana, galera. Ó, mas que coisa da hora que você falou que boa aquela faquinha, véi. Um cavalo! Sério? Cadê? Ai, deixa eu acabar o lugar. Me... Corre! Eita! Corre, corre, corre! Corra você! Corra! Ai, ai, ai! Ai, eu só doido que tentei! Ok, quem tinha que ter que correr sou eu. Eu peguei a faquinha legal, ó. Você quer uma? Você quer a metade? Você quer a metade? Eu vou te dar a metade. Sou uma pessoa boa. Olha que legal isso aqui, véi. A mira disso aqui. Então não dá pra te dar a metade? Dá sim. Dropa aí. Aperta aqui. Não, mas aí dropa... É só uma. Mas cai uma. É cai uma. A uma é minha, véi. Quando aperta aqui, só cai uma. Exato. Só uma aí. A uma é minha, né? Não. Quando aperta aqui, cai uma. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ai, cara. Olha, você gostou da sua cabeça, né, JT? Você tá com visual diferente hoje? Tô. Tá bonito hoje? Tô ouvindo mais. Essa é, tô percebendo. Essa é, é, é. Vou jogar uma moeda aqui no poço de instruição. Eita, veio coisa ruim. Não vou nem chegar perto isso aqui. Ô, Mookiz, vem cá. Você tá muito bonito, véi. Ai, ai. Ai, Violeto. Vem cá pra minha faca. Vem cá. Ai, ferrou, ferrou, galera. Você é um cavaleiro, meu irmão. Nossa. Você é um cavaleiro, meu irmão. Você é um cavaleiro, meu irmão. É um cavaleiro? Já tinha. Cavaleiro é composto de um cavaleiro e uma... Meu Deus, agora eu tô da hora. Olha como eu tô da hora. Eita. Ela tem um susto. Ai, eu drogou um bloco de diamante aqui. Do nada. Cadê? Sério? Drogou do nada aqui no bloco de diamante. Eita, caramba, as ovelhas estão cagando um bloco de diamante? Ovelhinha, vocês cagam? Caga aí. Caga agora não. Caga agora não. Tem que botar pressão, né? Não funcionou. Você botou muita pressão. Acho que elas correram. Ficaram com medo, sabe? Então, o que é isso, véi? Olha o meu cinto. Jotinha, eu sou o Batman. Calma aí. Como é que eu uso isso? O cinto dá utilidade. Equipe no acessório. Na parte de acessório. Ok. Jotinha, olha o meu cinto. Tô sem ver, não. Meu irmão, olha aqui. Tô sem ver, não, mano. Como você não tá vendo? Não tô vendo, velho. Meu irmão, eu só... Agora eu tô parecendo mesmo um burro. Real. Eu tô parecendo um burro, velho. Eu tô parecendo que eu tô com a cena. Vai, agacha aí, meu cara. Um case, um case. Espera aí. Ô, meu cinto é da hora, hein. Gostei. Um case, olha pra mim. Ok, o que foi? O que foi? Você tá com a... Meu irmão, sai daqui. Tem que dar maçã, me calma. Não, não. Sai daqui, sai daqui. Um case, vem cá, me calma. Sai, sai. Sai de trás de mim. Sai. Sai de trás. Meu irmão, que cara... Opa, a gente viu. Meu Deus. O que foi? Eita, gostei dos creepers astrais. Os creepers do astral aqui. É, eles gostam de signo. Creeper, baixo astral. Maçã, bole. Eu adoro bolo. Já tem a câmera, filho, bolo, já tem a... Nossa, eu fiz isso aqui. Mata esse creeper. Mata esse creeper. Mata aquele creeper aí. Ah, tá. Nossa, mata até do plano. Toma, toma um bolinho aqui. Toma, toma um bolinho aqui. Toma, toma um bolinho feliz. Um bolinho feliz. Ah, toma um negócio pra você aqui, ó. Toma isso aqui. Nossa, a gente tá tão feliz hoje, né? Não sei. Eita, caramba. Fala, irmão. Você não falou que explodiu? Bota o negócio aí, o cinto aí nos astróleos. Tô usando o cinto já. Não, mas tem outra coisa aí na astróleos. Então, cinto e um coração. Meu irmão Moon Case. O que que isso faz? O que que isso faz? Dá mais vida, eu acho. Ah, meu irmão Moon Case o quê? Por favor, tire esse arroz do burro, por favor. Bota um novo aqui. Como assim? Que novo? Eu achei o melhor. Manda aí. Esse aqui é até mais forte, tá? Tá bom. Deixa eu ir com o mais fraquinho aqui pra usar o outro. Tá bom. Esse aqui é mais fraquinho. Olha o que ele dá. Deixa eu ver. É verdade, mais forte? Nossa. Eu achei o outro aqui que é mais forte. É o outro lá. Meu Deus, o que é esse cara aqui, Moon Case? Do nada. O André. O que é esse cara? O que é esse cara? Do nada, meu irmão. O que é o André, velho? Fala pro André. Ele quer batupar. Vou tentar aqui hoje. Entra, meu cavalo. Não. Você viu? Eu salvei meu cavalo. Eu fiz em cima da TNT para o meu cavalo despedir. O feitiço contra o feitiço. Essa é um herói. Não, eu pulei. Você que fez a destruição, velho. Ah, eu salvei. Aconteceu sem querer. Eu tô até jogando umas itens fora. Oh, o que é isso? O que? O que? Deixa eu ver. Vidro. Vidro com o número 5. Tem o número 5 nesse vidro. Ai, ai, ai. Não é um 5, não. É um cifrão. Eita, deu ruim. Meu Deus. É o filho do André. É o filho do André. Deu ruim. É o André. É o André. Quem vai você matar o André, Jardinha? Deu uma guerra, o André. Você matou o André. Você matou o André. Quem mandou você matar o André, velho? O que é isso? É tudo youtuber aqui, Mukasey, eu acho. Acho que não. Tem até o Kakashi ali. Tem até o Kakashi. O Herobrine tá aqui também. Ah, então não é o que eu tenho, Jardinha. Relaxa, é só... Só ninja menor. É ninja, é ninja. Naruto, não é mesmo. Meu Deus, Mukasey, luta com eles, Mukasey. Lutei. Ah, Mukasey. Meu irmão, eu sou forte. Eu sou forte. Eu ia dizer pra cara que eu derrotei o Kakashi. Eu derrotei o Kakashi. Que isso, que isso, mano? Que isso, mano? Eu caí pedindo um abraço, velho. Nossa, teve que ele tava te seguindo. Olha o Demolidor. O que que é isso? Eita, o que que é isso? Ei, ei. Segura aí. Opa, desvia aí. Ai, 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 acertei em mim. Ele já tem beleza, ferrou. Eu tentei acertar em você, acertei em mim o negócio. Minha Nossa Senhora. Eita, síndrome do TNT. Meu Deus, eu fiquei de lado, nem me mexi. É, você nem sentiu o impacto. O que que é isso? O que é essa placa? Ai, meu Deus. Uma placa de batalha da sorte. Deixa eu ver. Me pegue, isso é uma arma. Isso é uma arma? Já tinha, você tá dizendo que é uma arma. Ih, rapaz. Tô vazando. É uma arma! Olha o burrinho! Olha o nome dele, não fez. JV. Não, é o burrinho do JVNQ, né? É o burrinho. Tem que aprender inglês, tem que aprender inglês, tem que aprender inglês. Ô, você quer essa arma aqui? Você quer essa plaquinha de arma? Eu tenho uma faquinha já. Toma essa aqui. É uma placa, velho. Aperta aqui, na distância. Aperta aqui, distância. Aperta logo, vai. Toma. Parece ser da hora, né? Colorido. Bonito. Mas eu tenho espada mais forte aqui. Guardar meu lixo aqui nesse baú. Né? Eu não tenho... Olha mais foto. Isso aqui... Eita, é essa a placa, né? Não precisa mais testar, não, né? Ô, 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 agora, 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 eu vou destruir o mundo, ó. Meu Deus, olha, olha, eu sou... Eu vou destruir o mundo. Duvido, eu dou. Eita. O que foi? Não, não, deixa. É nóis, é isso aí. Corta o vídeo aí pra saber que nada aconteceu. Ó, o gigante, Lucky Block, espiral. Vamos ver se ele é gigante mesmo. Não. É não. Deixa eu... Eu acho que não. Tirei minhas dúvidas. Não é muito, não. Mas tá tudo beleza. Meu negócio aqui. Eita. Um bico. Um bico. Um bico. Ô, bolo aqui. Ô, é um livro. O diário do Tinker. Ah, é aquele mod. Olha isso, vou ouvir alguma coisa. É um mod. O que veio? Meu maçã dourada, meu bolo. Um livro. É, o do Tinker. O diário do Tinker. Não tô vendo. Eu pensando que o Tinker era uma pessoa... É aquele mod. Fiquei tão triste, decepcionado aqui agora. Ô, peguei um negócio diferente. Jofinho, olha a minha fornalha. Não vou olhar. E eu peguei vários minérios pra colocar nela. Mas eu não tenho... Opa, opa, opa. O que foi? Nada de importante. O que é isso aqui? Ah, é... Não sei o que é isso. Acho que é aquelas frutinhas de minério, né? Ah, dá pra comer isso aí? É muito forte. É muito forte? Olha o meu óculos como ele é forte. Eita. Não, se tu uma mira como é ruim. Meu Deus, acerta a mim. Eu vou acertar. Eu vou acertar. Meu Deus. Acertei! Uma. Ai. Morreu. Ganhei ainda. Minha vida é meio triste, galera. Fiquei meio triste aqui agora. Achei uma fornalha quebrou pra mim. Essa fornalha é minha. Você aqui não quis olhar. Quebrou pra mim. Onde é agora? Você roubou a minha fornalha, velho? Não, não tô zoando. Nem li pra essa fornalha. Tô meio triste. Eita, meu Deus do meu amigo. Meu amigo Free Enderman. E agora? Ele tá livre? Ele tá com o baú na mão, velho. Ele tá com o baú na mão. O que tem nesse baú? Eita. Eu tenho que descobrir na raça. Assim, ele já faz amigos muito bem, né? Ele gosta de fazer amigos. Amigos já tem muito bom. Ai, ai, ai. Não sou eu não. Sou eu não. Tava em cara mais forte. Você já viu. Você já sabe. Peraí, peraí. Você tem solsando aí, meu querido? Olha o peixinho. Olha o peixinho pulando. É o que que você falou? Você tem solsando aí? Solsando? Eu tenho um arco de luck. Toma aqui esse arco. Eu pedi solsando. Não, não tenho não. Não tenho não. Corre. Toma aí. Por que você quer assim? Tem uma flecha aí? Ah, não. Mas talvez... Eu tenho agora. Tenho agora. Toma aí. Agora você tem. Falei? É só torturar, galera. Não sei o que eu tinha, velho. Eu sei, galera. Oh, para de me acertar. Eu te dei um negócio pra você ficar me matando. Rala. Eita, o que que é isso? Oh, foi o melhor golpe da galera. Não, você fala não. Esse capacete é melhor. Esse capacete é melhor. Ah, tá. É mesmo? É claro que ele usa a cabeça de um burro. Tá bom. Então tá beleza. Acabamos o luck block. Já tinha o seu. Acabamos também. Você tá pronto pra batalhar? A batalha mais inesperada de todo o século. Vamos ficar aqui. A batalha inesperada. Oh, toma um cinto. Olha o cinto. Usa esse cinto. Aí você usa no outro negócio lá. Agora você vai poder ver o cinto. É da hora, hein? Tô vendo nada, né? É bem pequenininho assim. Mas se você tirar a calça, você consegue ver. Tira a calça e a camisa. Você vai ver o cinto. Tirou? Mas eu tô vendo. Nossa, que lindo. É da hora, né? Eu não consigo ver o seu. Fico meio triste. Mas é tudo bem. Eu falei que não dava pra ver. É. E agora a gente vai batalhar com os Turets, Jofinha. Tô zoando. Tô com textura. Os Turets. Turets. Já se foi a época do Nocturne. Meu irmão, ele é do mal, entendeu? Ele é do gelo. Nossa, a Elsa tá envergonhada agora. Eu fiquei meio triste, né? Ai, meu Deus! Ok. Ok, galera. Esses são os Turets. Tem os Turets que são mais fortes que os outros. Mas assim, não fiquem decepcionados. A vida é demais. Não é Turet, não. É Turet. Igual aquela doença, sabe? Sem nome de Turet. Não é Turet, não. É Turet. É Turet mesmo. É Turet. Entendeu? Meu, ele botou fogo em tudo. Na verdade, ficou sem, né? Esse é o Epic. Esse é o Epic. E tem o do Iter, hein? Vamos ver o do Iter. Do Iter dele? Vai! Eita, ele tem a cabeça de o Iter. Será que ele vai lançar a cabeça de o Iter? Eita, caramba. Nossa, ele tem o olho vermelho do mal. Minha nossa senhora, galera. Tem em mim. Ele não gostou muito de você, não, acho. Não gostou muito de você. Ah, ele gostou, né? Porque ele não bateu em mim. É, meio bravo. Matei. Nossa. Tu que me matou. O do meteoro. Cadê? Ele vai soltar o meteoro, velho? Eu acho que ele ataca mobs, na verdade. É, eu também acho. Eu também tô achando isso. Vamos fazer esse teste. Deixa eu fazer esse teste pra ver se eles atacam mobs, tá? Eita, botei o negócio errado. Eu ia botar um Creeper. Eu botei um Creeper Luck Block. Então vai. Botei o Creeper. Agora eu vou botar o Turete. Meu irmão, dá pra você deixar? Ó. Meu irmão, esse Turete é uma decepção, já tinha. É, só uma decepção. Tem outra coisa pra gente batalhar, tá? Vamos batalhar com outra coisa? Ah, vamos, né? Não tô fazendo nada. Um homem de gelo atirador. Ele é bonito, né? Da hora. Da hora ele, né? Da hora ele, né, JT. A gente tem que matar ele, se for. Mas olha isso aqui. Olha esse homem de gelo. Eu tô meio triste. Atira, velho! Ele atira em quê? Homem de gelo briga com o quê, JT? Não sei. Mob? Boneco de gelo. Ele briga com o quê? Aqueleto. Acho que não. Eu sinto que não. Vai, galera. Briga com ele, velho! Briga com ele! Tá no piso, no piso. Tá não, tá no normal. Tô usando, né? É porque a galera se odeia aqui, entendeu? Não, se odeia não. A gente faz no paz aí. Vai agora. Agora vai. Olha aí. Olha aí. Agora vai, ó. Olha eles atirando. Olha os bonecos de neve atirando. Nossa, dá pra fazer uma guerra entre eles, hein? O Tourette tá fazendo alguma coisa. Tá, ó. O Tourette tá funcionando. Nossa, tá tacando coisa agora, hein? Um tacou no outro. Vamos começar a brigar aqui, Mookaze. Calma aí. Calma aí. O Tourette brigando. Calma. O Tourette brigando. Deixa eu spawnar mais. Vai acabar a briga. Deixa eu spawnar mais. Olha os Tourette brigando. Olha os Tourette. Tô spawnando Tourette. Pera aí. Tô spawnando vários, na verdade. Ultimate. Já tem? Acabou a briga? Acabou a briga, foi? Hoje vai se abrir aqui numa coisa só. Olha isso, velho. Eles tão brigando aqui agora. Eles tão brigando aqui agora, ó. Entre si, ó. Olha isso. Eles tacam o Wither. O Tourette é de Wither. Ele tá com o Wither, Jotinha. Minha Nossa Senhora. Tá com o Wither, é spawn no boss. Ó, posso espalhar o boss, hein? Espanhar o boss, o boss do Wither. Eu posso tentar espalhar o boss do Wither, hein? Jotinha, você sabe o que significa? Você quer ir uma Soul Sand, né? Vamos fazer os Tourettes batalhar com o Wither! O que eu fiz errado? Não sei, não nasceu. Ah, é porque eu peguei a cabeça errada. Ah, tá. Agora não entendi. Pronto, pronto. Peguei a cabeça errada. Olha os Tourettes! Vamos ver se os Tourettes conseguem matar o Wither, galera. Esse vai ser o experimento do Landblock, Thiago. Vai, Tourettes! Eita, caramba. Tá tirando a vida dele, né? Olha isso. Olha isso. Olha os Tourettes. Minha Nossa Senhora! Meu irmão, eles mataram com a facilidade. Me acertaram no meio do caminho. Estão matando com a facilidade o Wither. Olha isso, velho. Olha isso. Minha Nossa Senhora. Ah, não. Vocês não vão matar o Wither, velho. Olha eles matando o Wither, Jotinha. Jotinha. O Wither é faltão, meu menininho. Meu irmão. Os peixes estão matando o Wither. Matou. Oh, e se eu botar um Ender Dragon, será que eles matam também? Eu acho que sim. Eu vou... Pega os Tourettes aí, Jotinha. Não, não. Mata não, mata não. Pega os Tourettes pra você spawnar aí, Jotinha. Pega os Tourettes pra você spawnar aí. Spawna o máximo que você puder. Vamos ver se mata o Ender Dragon. Provavelmente não, mas não custará tentar, né? Não, vamos tentar tentar aqui. Então é o seguinte, Jotinha. Qual é o spawn do Ender Dragon mesmo? Qual é o spawn do Ender Dragon? Eis a questão, galera. Ender Dragon. E aí, galera. Vocês vão fazer alguma coisa? Vocês vão matar o Ender Dragon, por favor. Mata o Ender... Fizeram amizade. Fizeram amizade com... É, é, ó. Ó, fizeram amizade. Não dá, né? Galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse Lucky Block Challenge. Se vocês tiverem gostado, seu like aí embaixo, que é o importante canal. Tchau, seu livro vai até aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse Lucky Block aqui. E comenta o que vocês acharem. Até para os vídeos. Tchau! Tchau!